O Pilates pra mim, hoje pra mim é muito claro isso, é uma ferramenta terapêutica, mas só que fazendo a jornada eu entendi que o clássico pode ser muito mais terapêutico ainda, porque ele proporciona essa transformação, é uma outra visão de fato, não é uma sequência de exercícios que eu uso pra fortalecer, pra alongar, pra trabalhar lesões específicas. E sim, é um trabalho mais global mesmo, e esse entendimento, esse conhecimento foi super importante pra mim, e aí não dá pra voltar atrás, como eu costumo falar com a Lê, não dá, não tem como. Não dá pra continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia, eu quero alguma coisa maior. Foi uma jornada de transformação, de mudança, de movimentação, de conhecimento mesmo, de entender o método, né, a maneira como a Lê conduz as coisas, né, e trazendo a história, e linkando com outras técnicas, mas sem perder a originalidade do método, isso é muito legal, né, isso faz a gente expandir a mente, né, expandir o pensamento, e o desejo do que a gente quer fazer também, né, eu nunca tinha pensado no meu trabalho como uma questão histórica, como um momento social, né, um período da história em que a sociedade se, né, se comporta de determinada maneira, e trazer isso, né, pra gente é muito especial, sem dúvida, é muito enriquecedor, então eu tô usando e abusando do PrepLax, né, e como eu tô trabalhando só com dois alunos, e aí eu tenho um Cadillac e tenho um Wall Unit, né, no clássico a gente chama de Wall Unit, no contemporâneo a gente chama de Wall Unit, acho que no clássico vocês chamam de Match Wall, né, como eu tenho esses dois aparelhos no estúdio, então eu tenho, eu modifiquei a minha aula, então eu tenho, eu faço exatamente a estrutura do clássico, né, eu tenho um primeiro momento da aula, que é um momento comum, né, o segundo momento onde eu vou pra individualização, e o terceiro momento da finalização, então essa estrutura eu já montei, né, essa já é uma modificação que eu fiz na minha aula, então, quando eu tô com um aluno só, aí eu vou pro Reformer, já começo pro Reformer, e quando eu tô com dois alunos, aí eu coloco cada um, um no Cadillac, um no Wall Unit, e trabalho Match, né, e trabalhando muito com o PrepLax, e tirando, né, porque como eu sempre trabalhei com o contemporâneo, tirando alguns hábitos, alguns pensamentos também diferentes do clássico e tentando trazer mais pro clássico, e conversando muito, né, Fernanda, porque não dá pra fazer, não dá pra fazer essa transição sem conversar muito com os alunos, e conversar, explicar, e aí tem que explicar por que que eu tô mudando, por que que a estrutura da aula mudou, né, tem que ser uma coisa muito clara pra eles também, assim como tá sendo claro pra mim. Eu sou fisioterapeuta, então eu ficava muito focado na recuperação de lesões, né, e só que agora o pessoal percebe que existe uma mudança geral, né, então, assim, é, alunos que não faziam roll-up e agora já conseguem fazer, né, é, a sensação do próprio corpo, né, essa coisa de sair, eu terminava muito aula com relaxamento, realmente, que equívoco, essa coisa de sair do estúdio revigorado e sentindo que o corpo expandiu e que a coluna cresceu, é, assim, eles dão muito feedback em relação a isso. A questão da concentração, né, porque também acaba que nas aulas rolava muita conversa, essa coisa do autoconhecimento mesmo, assim, é impressionante na minha prática, tem feito aula com a Lígia toda sexta-feira, e é muito legal você fazer um exercício e perceber como que de um dia, né, de uma semana pra outra, seu corpo já mudou, como tá diferente, então a perna estica mais, a facilidade em fazer o movimento já é melhor, enfim, uma série de mudanças, né. Hoje eu tenho aula com a Lígia e segundas e quartas eu paro também, que são dias mais tranquilos lá no estúdio, eu tenho um intervalinho às seis horas da tarde, é a minha prática, aí eu vou pros aparelhos e eu vou fazer meus exercícios e faço um pedacinho, normalmente faço um pedacinho da aula da Lígia, da última aula que ela deu, e vou pros aparelhos, né, porque aí tem as minhas questões físicas também, pouca mobilidade da coluna, enfim. Obrigado.